Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Carita Santos, eu trabalho com marketing digital desde 2017, dou várias dicas no meu site e aqui no YouTube também. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações pra tu receber os novos vídeos e dá o like no vídeo também pra ajudar na compartilhação, pra ajudar no desenvolvimento do vídeo. Gente, eu tô toda enrolada, já é o terceiro vídeo que eu gravo de assuntos diferentes hoje, né? Mas enfim, dá o like no vídeo, se inscreve, faz a tua parte aí, tá gente? Porque o conteúdo que eu trago pra vocês é conteúdo de qualidade, conteúdo que eu aprendi nos cursos profissionais de marketing, fiz vários cursos, tá gente? Então assim, dá o like aí pra me incentivar a trazer mais cursos e mais dicas pra vocês, tá? Hoje a dica vai ser sobre a Shopee, que é um site que eu gosto muito, gente, vou trazer mais conteúdo pra vocês também sobre a Shopee, tá? Vou tá deixando aqui abaixo no link da descrição do vídeo pra vocês verem da Shopee, eu fiz postagem lá no meu site, tá? Sobre a Shopee, se é confiável, as garantias da Shopee tudo que você precisa saber sobre a Shopee, eu botei lá no site, tá? Vou deixar aqui abaixo pra vocês o link pra vocês verem. E também tem cupom de desconto, tá gente? Pra quem gosta de descontinho eu acredito que todo mundo que é cliente da Shopee, que gosta da Shopee, gosta de desconto porque uma das maiores qualidades do site são os cupons de desconto, né? Então eu vou tá deixando aqui abaixo pra vocês também no link da descrição os cupons de descontinho pra vocês, tá? E as ofertas melhores, que sempre tem ofertas relâmpagos, tem novidades na Shopee, tá gente? Bom, eu vou contar pra vocês uma coisa, gente, que eu fiquei muito, muito feliz, tá? E esse vídeo, a capa do vídeo não é clickbait, sim, eu ganhei 100 reais da Shopee, gente e eu fiquei muito feliz, foi o maior presente que eu já ganhei porque eu nunca tive sorte em sorteio, nunca tive sorte em nada mas a Shopee me bonificou com um cupom de desconto de 100 reais, sem valor mínimo ou seja, eu podia comprar o que eu quisesse e o que que eu comprei, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo e vou mostrar o vídeo também que eu gravei rapidinho no celular que eu tava abrindo o pacote, mostrando pra vocês como é que veio, tá? Eu fui procurar aqui nas minhas coisas a caixinha e não achei, tá? Mas não tem problema, gente, veio na caixinha tudo certinho, fechado, lacrado, tudo certinho, tá? Então, gente, eu comprei esse produto aqui Ó, ai, blogueirinho, gente relembrando os vídeos de maquiagem que eu fazia, ó Esse produto aqui, gente, é o 89 Mineral 89 da Vichy e ele é um hidratante pra pele oleosa, tá? Ele é um dos hidratantes mais famosos do mundo, gente mais indicado também pra pele oleosa entre os dermatologistas, tá? Eu comprei esse aqui porque eu queria muito testar porque toda blogueira de skincare e de maquiagem fala sobre o produto aqui diz que é o melhor que tem dos cosméticos que tem em farmácia, em perfumaria e eu tava muito, muito curiosa O valor dele era 131 reais Então, passou um pouquinho Eu perguntei pro vendedor no chat se eu, se esse cupom da Shopee de 100 reais se o vendedor ia ficar, tipo, num prejuízo porque eu fiquei com medo, né? Como assim eu vou pagar 31 reais num produto que vale 170? Esse produto aqui vale, tá, gente? Ele tava com desconto na Shopee também, tá? E aí, o vendedor me respondeu eu vou mostrar pra vocês aí a conversa E ele disse, gente, que na verdade é a Shopee quem dá esse cupom mesmo no caso, a Shopee paga o vendedor Então, esses 100 reais que eu ganhei foi a Shopee que pagou pro vendedor, tá? E assim, gente, o produto é original veio tudo certinho veio super bem embalado também Eu gostei muito é um hidratante super levinho pra pele, assim pra usar com maquiagem com protetor solar também ele funciona super bem E eu gostei muito, gente eu fiquei muito feliz porque, como eu falei pra vocês eu nunca tinha tido sorte, assim com nada desse tipo de coisa eu nem gosto de participar de sorteio nem nada dessas coisas mas eu fiquei muito feliz, gente E agora eu vou contar pra vocês o que que aconteceu como que eu fiz pra ganhar como que eu descobri que eu ganhei É o seguinte, gente eu vou dar essa dica pra vocês também ganhar esse cupom de 100 reais, tá? É o seguinte todo dia você vai entrar no seu sistema da Shopee ali no seu aplicativo e você vai ir na abinha cupons eu vou estar deixando aí pra vocês o print da imagem da tela pra vocês verem e vou deixar aqui abaixo também no link da descrição, né? só você clicar que vai abrir se você preferir então assim, você vai abrir todos os dias ali a sua telinha dos cupons do seu aplicativo, tá? a página de cupons porque ali vai ter os cupons disponíveis no dia e foi assim que eu ganhei o meu cupom de 100 reais da Shopee, gente eu abri e geralmente eu tava acostumada a abrir todo dia dar uma olhadinha às vezes é cupom de 10 reais às vezes é cupom de 20 reais às vezes é cupom de frete grátis sem valor mínimo tem vários cupons assim pra gente comprar só que aquele dia tinha o cupom de 100 reais eu olhei e fiquei nossa, meu coração chegou a disparar e aí eu fiquei super feliz e corri e já comprei esse produto aí que ele não tava no carrinho mas ele já tava adicionado nos meus favoritos e aí eu comprei ele então, gente foi essa a história aí da Shopee do cupom de 100 reais eu fiquei super, super feliz se vocês gostam da Shopee se vocês querem mais dicas de como ganhar cupom como ganhar dinheiro com a Shopee também que tem sim, gente como vender na Shopee e ganhar muito dinheiro, tá? então, se vocês quiserem mais dicas sobre a Shopee deixa aqui abaixo nos comentários que eu trago vídeos pra vocês, tá bom? um super beijo fiquem com Deus até os próximos vídeos tchau! tchau!